É isso aí, galera. A videoconferência foi muito bacana, sobre expressões. Foi no dia 24 de outubro de 2016. Quem não participou perdeu uma grande oportunidade de aprender muitas coisas e de perguntar muitas coisas também, porque todo mundo estava perguntando as dúvidas que tinham, ok? De qualquer forma, eu decidi colocar a gravação do vídeo para as pessoas que não puderam, por razões da vida, ocupado, não sei, universidade, trabalho, não puderam aparecer na reunião. E perderam a reunião. Então eu vou deixar aqui no vídeo para que você possa tirar proveito disso, beleza? Durante a videoconferência, a gente teve alguns problemas de barulho, ruído, essas coisas, sendo que eu fiz a edição do vídeo e ficou muito menos, ok? Então 95% ou até mais da videoconferência dá para você escutar e ver sem nenhum problema, ok? Então aproveita, deixa os comentários aí no vídeo. E claro, se você tem algum amigo que quer aprender mais português, recomendo o vídeo, ok? É de grande ajuda, como eu sempre falo. Se vocês querem me ajudar, compartilhe o meu trabalho, beleza? Na internet. Grande abraço, pessoal. Deixo aí o vídeo para vocês. Valeu. Ok, beleza. Vou começar. Eu estava escutando um cão, né? Aí ele... Um cachorro? Aonde? Será que é um cachorro? Cachorro. Caminhando? Caminhando? Beleza, pessoal. Olha só, a primeira... Oi, galera. E aí? Boa noite. Alexandra Costa Rica. Ah, André, apareceu outra vez? Muito bem. Não, essa criança aí... Essa criança está complicada, né, Márcia? Sim, sim. Oi. Oi. Eu não sei quem está com a criança aí, mas... Se alguém souber, me avisa para eu colocar mudo, ok? Ok, então a gente vai começar, ok? Olha só, a primeira expressão que vocês vão ver aí é rangar, ok? O verbo rangar. Quando você vai rangar, é quando você vai comer. É a mesma coisa. Sendo que isso é muito brasileiro, ok? Você falar que vai rangar. E, claro, você pode também ter um rango. Eu posso falar, tem alguma coisa aí para rangar? Qual é o rango de hoje? Ok? Esse material que eu estou aqui, esse texto que está aqui na tela, eu vou deixar no grupo do Facebook, para vocês baixarem, ok? E aí, Steven? Belezinha? Bem-vindo, cara. Oi. Tudo bem, Felipe? Beleza. Hoje você está em casa, né? Não está na rua aí, passeando com o celular? Não, na verdade, não estou. Estou de aulas agora. Ah, entendi. Olha, está muita gente aqui, estou de aulas, ainda estou ouvindo a conversa. Uau. Ok, beleza, então. Você vai ver duas aulas ao mesmo tempo, né? É. É multitarefo, cara. Márcia, você é de onde? Eu? Sim. Eu sou de Peruânia, eu sou de Peru. Peru, 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 ok. Só para colocar aqui o país, ok? Beleza. E outra coisa também, quando você vai rangar, provavelmente você quer rangar alguma coisa que esteja bem feita, ok? Que esteja caprichado. Então, quando você fala que uma coisa é caprichada, é uma coisa que está bem feita. Qualquer coisa, ok? Pode ser, não sei, um serviço que você vai fazer na sua moto, no seu carro. Você fala para o mecânico, olha, deixa bem caprichado. Ou seja, quando você fala caprichado, é mais que bom. É muito bom. Beleza? Alguém já conhecia essa expressão, caprichado, o verbo caprichar? Não. Sim, eu sim. Quem falou eu? Sophie. Ok. Sophie, você pode fazer uma frase com caprichado? Pode fazer uma frase com caprichado? Sim, posso. Vamos lá. Bom, quando eu estava vivendo no Brasil, você falou para mim que tinha que falar, eu quero comer açaí caprichado. Beleza. É isso aí. Quando você fala caprichado, eu não sei qual é a palavra em espanhol. Alguém tem alguma palavra assim para mais que bom em espanhol? Qual seria? Buenazo? Bem bacana. Mas o deixa bonazo assim? Bem bacana. Qual? Bueníssimo. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Ok, agora o barulho é aqui, sou eu, ok? Tem uma polícia passando aqui. Eu acho que é como uma pessoa que chega a um lugar e não gosta de ir ao lugar e vai de volta. Dá para trás? A expressão? Sim, vai de volta. Não, dá para trás. Todo mundo entendeu caprichado, certo? Uma coisa bem caprichada. Beleza. Não, não, não. Não? Pode ser no espanhol sobresaliente? Eu nunca escutei. Pode ser sobresaliente no espanhol? Não sei. Eu nunca o escutei. Ou seja, eu nunca falei, dame um pico sauer sobresaliente. Pelo menos na Costa Rica não é sobresaliente. Ah, tá bom, então. Entendi o quê? Eu entendi. Beleza. Então caprichado, ok? Isso é muito... Felipe. Sim. Caprichado é só para comida ou pode ser para qualquer coisa? Para um serviço, ok? Um serviço caprichado. Beleza? Também caprichado pode significar uma pessoa que se encarinha com alguma pessoa, algum objeto, algum animal. Como é? Você falou, como seria a situação? Esse animal é caprichado? Você fala? Se eu sou muito gostoso, digamos que eu gosto muito do futebol. Eu sou caprichado de jogar futebol. Você pode falar que você capricha quando joga futebol, ok? Você capricha bem quando está jogando. É, tá bom. Quando você faz bem feito. Quando você capricha é fazer alguma coisa bem feito. Beleza? É, correto. Beleza. Beleza. Felipe. Ele entende outra coisa, talvez. Ele está fazendo outra palavra que é encaprichado, que é diferente. Ah, esse é espanhol? Sim. Ah, ok. Sim, esse é espanhol. Porque uma pessoa que tem um capricho. Ah, ok. Também em português, ok? Tem uma pessoa que é cheia de capricho, você fala. Ah, essa menina é cheia de capricho. Como de mimimi, ok? Ah, sim. É uma coisa simples. Beleza? Ok. Então continuando aqui, ok? A gente não sai dessa caprichada. Ok? Como se eu pudesse ser expressão? Alguma coisa caprichada. Você pede alguma coisa caprichada. Uma fixe caprichada. Um serviço caprichado. Bem feito. Obrigada. Outra coisa. Quando você combina com algum amigo ou alguma amiga de fazer alguma coisa e de última hora essa pessoa cancela, essa pessoa deu pra trás. Ok? Então você fala, caramba, eu vou combinar isso com você, mas não dê pra trás. Ou seja, se você tá falando que vai fazer isso, faça isso. Beleza? Isso é dar pra trás. Então você pode combinar, não sei, uma reunião com cinco pessoas. E três pessoas deram pra trás. Ou seja, não apareceram. Falaram aqui, ah, não posso ir, não sei o que. Beleza? Quem tiver dúvida, levanta a mão, ok? Não levanta a mão no vídeo, levanta a mão no computador aí. Aí tem um botão, ok? Você raise hands pra falar. Ok? E pode ser também, tipo, como se arrepender. Sim, eu dei pra trás, sim, eu me arrependi como... Outra coisa, tem uma situação quando você tá inseguro. Quando você tá inseguro de alguma coisa, você pode tá com um pé na frente e outro atrás. Ok? Eu tô com um pé na frente e outro atrás com essa situação. Eu não tô seguro. Eu tô como, hum, não sei se eu faço isso. Aqui no Chile também se diz, mas o menos assim. Aqui no Chile se diz... Ah, ok, ok, ok. Beleza, beleza. Cadê sua câmera, cara? Você não tá aparecendo aí? Apareça, rapaz. Não, não. Beleza. Então outra coisa também muito comum é o vapt vupt. Esse som que a gente faz. Vapt vupt. Vapt vupt. Eu acho muito difícil alguém já ter escutado essa expressão. Alguém já ouviu isso? Não. Se eu falo pra alguém, ok, vamos supor que a gente vai hangar, ok? Mas a gente já tá atrasado pra fazer alguma coisa. Pra chegar numa reunião, pra chegar num casamento. Mas o seu amigo tá com muita fome. E você fala, cara, entra num restaurante, na lanchonete, que é onde vende lanches, ok? Comida rápida. Mas tem que ser vapt vupt. Tem que ser rápido. Vapt vupt. Vapt vupt. Ok? Isso significa, quando você faz alguma coisa muito rápida, aí você fala assim, vapt vupt. Ok? Como o que? Como o que? Como o que? Como o que? Vapt vupt. Vapt vupt. Vapt vupt. A lo que venimos. Isso. Outra também, você fala, jogo rápido, cara. Tem que ser jogo rápido. Ok? Jogo rápido é, vamos, 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 rápido, rápido, rápido. Ok? Próxima. Quando alguma pessoa tá secando outra pessoa, é quando tá olhando muito pra essa pessoa, ok? Então, geralmente, não sei, numa festa, um cara pode tá secando uma menina, tá olhando toda hora, ok? Então, isso é muito comum no Brasil, quando você tá secando alguma pessoa. É quando você tá olhando, mas não olhando normal, ok? Olhando com aquela cara de, ah, eu quero você aqui, ok? E você tá secando. Beleza? Tá bom. Beleza. Alguém pode fazer uma frase com o Vapt Vups? Jaroslav? Vou ali, eu já vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma. Faça. Fale alto até. Por exemplo, eu fui pela internet e eu olhei meu Facebook, Facebook. Por quê? Hã? Por quê? Continue aí, a frase. Por quê? Ah, eu tive que olhar meu Facebook, Facebook, porque eu tinha que ir pra meu trabalho. Ah, beleza. Porque você tava atrasado. É mesmo. Então, você tava na correria. É, tava de rápida. Ok? Tava na correria. Tava, tem que ser rápido. Beleza? Pessoal, é muito, eu faço muito isso nas aulas, ok? Quando eu peço pra alguém fazer uma frase, eu continuo perguntando outras coisas. Simples. Como, ah, e por que você fez isso? E quando foi que você chegou lá? E quando é que você vai viajar outra vez? Eu vou estendendo pra que você vá falando, falando, falando mais. E conjugando mais verbos, ok? Beleza? Sim, mesmo. Ok. Outra coisa muito importante também que vocês têm que saber, falando ainda de secando menina aqui, secar uma pessoa, é que quando uma pessoa, vamos supor, eu quero estar com a menina, mas a menina não quer estar comigo. Aí eu falo, tipo, caramba, então a fila anda. Ou seja, aqui vem a próxima. Ok? A fila anda. Ou seja, eu não vou ficar parado aqui. Então, se você não quer, vem outra. A fila anda. Isso é muito comum em português, ok? A fila anda. Beleza? Sim. Fácil, fácil, fácil. Não entendi, por favor. A fila anda. Ok. Quando você... Ok, vou dar um exemplo, ok? Vamos supor que... Não sei, Márcia... Márcia, você que perguntou. Márcia. Sim, sim. Ok, vamos supor que sua amiga está interessada em algum cara, ok? Sendo que ela está... Vou aproveitar para explicar isso aqui, ok? Fazendo doce. Quando você está fazendo doce, é quando você está se fazendo de difícil, ok? Aí você fala para a sua amiga, não sei. Fala o nome de uma amiga aí. É o nome de uma amiga? Eu não sei. Luísa. Luísa. Aí você fala, Luísa, se você não falar para o cara, se você não começar a sair com ele, se você não colocar as cartas na mesa, a fila vai andar. Porque outra menina vai aparecer e vai levar o cara. Ou seja, a fila anda. Entende? Então, quando uma pessoa está fazendo doce, é quando está se fazendo de difícil, ok? Você fala, caramba, deixa de fazer doce. Você está lá com a menina, a menina, ai, não sei, não tem nem é. Então, você está fazendo doce. Ou seja... Entendi, entendi. Obrigada. Entende? Ou vamos supor que eu sei que a menina quer alguma coisa e ela sabe que eu quero, mas ela fica tipo... Entende? Aí tem outra mais vulgar, ok? Eu coloquei fazendo doce, assim, mais educadamente. Você pode falar para uma menina, você está fazendo muito doce. Mas aí tem outra expressão, que é a completa, que é fazer cu doce. Ok? E se você não sabe o que é cu em português, é asterisco, ok? É o cu, beleza? Então, você fala fazendo cu doce. Essa menina está fazendo cu doce. Mas isso é mais informal. Ou seja, você não falaria na mesa com seus pais, ok? Nada. E cu e secu? Eu não sei. Nunca escutei essa palavra. Isso aqui, um asterisco aqui. Entendeu? Aproveitando também, pessoal, tem a letra Q, que vocês falam em espanhol, cu. E em português, cu é, ou seja, o ânus, ok? Ah, ok, ok, ok. O nome é, não sei o que. Você vai só letrar o seu nome, você fala cu, aí o brasileiro, hã? Ou seja, cu, você fala que. Beleza? Beleza. Ok. Agora, dúvidas? Perguntas? Alguém? Fala aí, Aron. Fala aí, Felipe. Eu não entendi muito bem, fazendo doce. Como? Eu não entendi muito bem. Ok, vamos supor que você tem uma amiga que sempre dá uma de difícil, ok? O menino está apaixonado por ela, mas ela fica se fazendo da mais importante do mundo, ok? Como, não, não vou ficar com você. E o cara, não, mas eu gosto muito de você, não sei o que. E a menina, como que, não, 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 não. Como se fazendo assim de difícil? Isso é fazer doce. Então, você pode falar, caramba, você faz muito doce. Por isso que você perde todos os meninos, ou o contrário também, ok? Beleza? Muito obrigada, Tim. De nada, ok. Entendido. Perfeito. Essa é a rogada. La rogada. Essa é isso. Tá, o que que é resto? Vamos? Não tinha que... Ok, continuando, pessoal. Continuando. Vamos acelerando, ok? Como? Eu tenho uma dúvida. Ou seja, se eu estivesse lá no Brasil, eu não posso falar a letra Q. Não, você não fala. Porque Q é outra coisa. Então, você fala Q. Asterisco. Asterisco. Você quando passa a perna em alguém, ou quando alguém passa a perna em você, é quando uma pessoa te engana. Ok? Então, vamos supor... Vamos supor... Sofio, daqui a pouco eu dou a vez pra você, ok? Deixa eu só terminar essa explicação. Vamos supor que você, eu não sei, no tempo que você era adolescente, você queria sair de casa na madrugada e você tinha que falar pros seus pais que você ia dormir na casa do primo ou da amiga. Então, quando você tá fazendo isso, ou seja, mentindo dessa forma, você tá passando a perna nos seus pais, ok? Eu entendi. Você tá enganando os seus pais. Isso é mais inocente, ok? Passar a perna dessa forma é mais inocente. Mas aí tem o outro passar a perna, que é quando você compra alguma coisa e alguém não envia pra você. Isso. Ou seja, essa pessoa passou a perna, te roubou. Não entendi. Não, ou seja, é enganado. Quando você é enganado, ok? Quando uma pessoa te engana, essa pessoa passou a perna em você. Agora, quando você fala, dá um calote, ou seja, calote sempre é com dinheiro. Ok. Ok? Se eu emprestei o dinheiro pra um amigo e um amigo como, não sei, sumiu, né? Desapareceu. Aí eu falo, caramba, o cara me deu um calote. Emprestei dinheiro e o cara desapareceu. Um préstamo. Sim. Você levou um calote. Você leva um calote. Eu levei um calote. De quem? De um cara, eu comprei tal coisa e o cara não pagou, não sei o quê. Beleza? Deixa eu colocar isso pra carregar. Então, passar a perna é pra tudo. É dar um calote pra dinheiro. Pra dinheiro. Perfeito. Muito bem. Passar a perna é qualquer coisa. Eu passei a perna na minha namorada. Eu falei que ia pra casa, mas fui encontrar outra menina. Ah, tô bom. Eu vou passar a perna, ok? Mais claro, mais situação prática, ok? Ok. Dar um calote aqui no Peru seria meter a cabeça. É quando uma pessoa não paga, não faz o pagamento, o tempo, vai embora e desaparece. É isso aí. Perfeito. Oi, eu tenho uma dúvida, Felipe. Pergunte. Eu entendi que passar a perna, por exemplo, quando uma coisa não acontece muito bem. Não entendi muito bem aí. Quando você passa a perna em alguém, ou quando alguém passa a perna em você, é quando você é enganado, ok? Uma pessoa te enganou. E quando uma pessoa te enganou, é tipo, passou a perna. Enganado. E como eu disse, é um mentira. Passou a perna, você me enrolou, você me enganou. Ok? Ah, tudo bem. É a mesma coisa que dar um calote? Dar um calote sempre vai ser com dinheiro. Então, se você leva um calote, sempre vai ser o calote de dinheiro, ok? Tudo bem, obrigado. Ok? E uma pessoa que comete muito isso, de pedir dinheiro emprestado e não pagar, é um caloteiro. 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 Eu tenho um exemplo. Como? Aron? Eu tenho um exemplo. Uma dúvida também. Por exemplo, com passar a perna, eu posso falar que ontem eu estive na casa de um amigo. E eu falei pra meus pais, eu estive na praia. Isso é passar a perna. Você é passar a perna sem enganar, sim? É enganar. Você passou a perna. Você tá enrolando aí. Mentira branca. Mentira branca. Mentira branca. Beleza, pessoal. Entendido? Calote, passar a perna? Sim. Quando você pula fora, pular é isso aqui, ok? É saltar. É sinônimo. Saltar, pular. Quando você pula fora, é quando você sai de uma situação, ok? Quando você percebe que isso é uma coisa... Perigosa. Não, não. Isso aqui é uma furada. Furada. Quando você fala isso é uma furada, cara, não se meta nesse esquema conhecido de pirâmide que você vai ganhar um milhão de dólares, não sei o que, você não vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro dormindo, não sei o que, e você fala, cara, isso é furada. Não se meta nisso, você tem que pular fora. Se você se mete nisso, se você entra nisso, você tem que pular fora, precisa se retirar, sair. Ok? Entendido? Não tem furadas como perigoso. Sim. Ou também uma... Não sei, cara. Não necessariamente perigoso, ok? Mas você pode estar numa situação... É somente isso de furada, é somente para coisas, por exemplo, com o que você fala que a gente pensa que vai ganhar muito dinheiro, muitas coisas, mas é mentira. É uma coisa, não. Qualquer coisa que seja, que não seja como boa, você fala que é uma furada, cara, ele tem uma furada. Como? Para ter éxito, Cedrinha. Como para ter éxito, tenho que pular fora, algo assim. Diego está com a mão levantada, não sei se vai falar. Olá, pessoal. Escuta. Sim, estou escutando, Diego. Olá. Eu não sei o direito da palavra furada, qual que é? Eu acho que furada é como estafa em espanhol. Ok, sim, é uma furada. Direitamente como estafa. Sim, é uma furada. Mas olha só, eu também posso falar que meu amigo está se relacionando com uma menina que é muito complicada, que a família é muito complicada, e eu falo para ele, cara, não se meta nessa relação com essa menina, porque é uma furada. Ou seja, é uma coisa sem futuro, ok? É uma coisa que não vale a pena, é uma furada, é isso. É uma coisa errada, né? Sim, você pula fora, ok? Por exemplo, também pode ser um exemplo, eu tenho um amigo, né? Então, eu falo para ele, ah, você tem muitos amigos que são muito estranhos, andam coisas muito estranhas, eles são uma furada. Também, é uma furada, você tem que pular fora desse grupo de pessoas, senão você vai se comprometer aí com eles. Ok? Pode ser também uma pessoa que fale, furou o pneu do meu carro, pode ser? Ok, mas isso aí já é como o verbo furar, ok? Ou seja, como tal, não é expressão. Quando você fura o pneu do carro, você furou o pneu do carro, ok? A lanta, assim, furou. Beleza? Aí sim é tal qual, quer dizer, o significado é o do verbo, furar. Beleza? Beleza. Ok, galera, mais uma pergunta e eu continuo, ok? Quem vai perguntar? Quem vai perguntar? Diego está com uma levantada, já perguntou? Guilhermo? Ah, bem, você se cuidar. Sim. Eu somente aqui, por exemplo, como pular fora. Eu acho que, por exemplo, se uma pessoa fala para você, você tem que dar uma propinha, então você pode falar. Eu vou pular fora. Isso. Eu vou ficar fora dessa decisão. Você vai pular fora, eu vou ficar fora disso, eu vou pular fora, não vou ficar aqui. Eu não quero isso. Eu não vou participar dessa situação, dessa coisa. Isso. Beleza? Perfeito, cara. Perfeito. Ok, vou continuar, ok? Senão a gente não sai dessa expressão. São muitas expressões. Beleza? Quando você não dá moral para uma pessoa, é quando você não dá atenção, ok? E uma pessoa está falando pelas suas costas, ok? Falando mal de você. Você pode se importar com isso, você pode ficar com raiva disso, ou você pode não dar moral para isso. Ou seja, não me importo com isso. Quando você não dá moral, você não dá atenção. Beleza? Ah, como, por exemplo, como falar. Alguma pessoa está falando uma coisa muito feia, muito chata de mim. Então, eu falo também, por exemplo, eu não estou nem aí o que você fala de mim. É uma coisa igual. Também? Não estou nem aí. Não estou nem aí, eu não estou dando moral para você. E outra forma também de utilizar moral. Daniel, ajeita a tua câmera aí, que eu estou vendo só a tua boca. Ah, peraí. Tudo bem? Oi, oi. Opa! Ei, agora você tem uma cara. Beleza, então quando você está em algum lugar e você fala... Vamos supor, vou dar um exemplo muito prático aqui. Que é quando... Lembra da menina que estava fazendo doce? Estava como que... Quando ela está fazendo doce, ela não está dando moral, ok? Ela não está dando atenção. Então, também pode ser nesse caso, que eu... Caramba, eu cheguei para a menina, falei um montão de coisa para ela e ela não deu nem moral. Ou seja, eu pensei que ela ia ficar toda animada assim, mas não deu nem moral. Ok? Tudo bem. Beleza. Ainda falando das menininhas e dos menininhos, você tem as preliminares, ok? Quando você está lá saindo com alguém, não sei o que, a menina já não está fazendo doce, Se a menina já está com você, ou o menino já está com você, Então, as preliminares do que acontece antes do sexo, ok? Essas são as preliminares, a preparação, ok? O aquecimento. Ok? Entendido? Todo mundo entendeu isso aí? Sim, eu não entendi. Todo mundo entende, né? Claro, claro. Isso é muito fácil, entendeu? A galera entende muito bem. Como se acontecesse. Só antes do sexo? Não pode ser antes de alguma outra coisa? Alguma relação? Geralmente, geralmente é antes do sexo, ok? Ok, você pode até falar o seguinte. Eu estava com o menino e, não sei, a gente não passou das preliminares. Ou seja, rolou de tudo, mas não rolou o sexo como tal, assim, entende? Então, só as preliminares. Beleza? É como se fala quando você quer ir na festa, mas primeiro vai ir a beber alguma coisa na casa dos seus amigos. Ok. Primeiro vai ir a previar. Não, não, não. Isso aí é o esquenta, ok? Isso aí é o esquenta. 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 Vamos esquentar, ok? Vamos esquentar. Isso aí é o esquenta. Geralmente, preliminares, é antes do sexo, ok? Beleza? Ok. Agora, outra. Alguém sabe o que é broxar? Aí, o verbo broxar? O que é broxar? Quando você fala broxar, lembrando da preliminal. Vamos supor que o meu amigo, ok? tá nas preliminares com a menina. Ok? Tá nas preliminares. Ah, não sei o que. Mãozinha aqui, mão ali, não sei o que. Tá, tá, tá. Depois, começa a parte mais sexual. Sendo que o meu amigo, ele broxa. Na hora do sexo. Ah, não sei o que é, cara. Assim, bro. A filhinha tá muito triste. Tá tristinho. Foi pra baixo. Foi pra baixo. Aqui a gravidade. Ok? Alguma coisa broxando. Agora, olha só, preste atenção. Broxar não é somente pra sexo, ok? Quando tem uma situação broxante, caramba, isso é muito broxante. É uma situação que você perde o ânimo. Ok? Você, não sei, tal pessoa falou tal coisa pra mim e isso foi muito broxante, cara. Nunca tinha escutado isso de alguém. Ou seja, é uma situação que... Ok? Você perde o ânimo disso. Ah, também pode ser quando uma pessoa tá fazendo um exame, uma prova, então... Ah, essa prova tá muito broxante. Também? Ah, eu nunca escutei na prova. Não sei, cara. Na prova, não tenho certeza. Não, por isso tá muito broxante. Ai, caramba. Broxante. Isso é broxante. Isso é mais brasileiro. Isso é... A palavra vai mais sobre o ânimo. Sim. Ok? Mas, geralmente, tá relacionado com o sexo. Mas, você vai ver também situações que as pessoas falam broxante. Algo broxante é algo como você perde o ânimo. Beleza? Beleza. Perguntas? Oi, profe. Também pode se referir pra alguma coisa que não deu certo, né? Como você tentou fazer uma coisa e não deu certo, você fala, broxou? Se você vai tentar fazer a coisa lá e não dá certo, aí broxou. Aí você fala broxou. Não, como a menina diz que a gente pode falar não somente de sexo, senão... Outras coisas também, ok? Quando alguma coisa é broxante, é uma coisa assim... Assim, como... Caramba, isso é muito broxante quando acontecem essas coisas. Como sem graça? Sim, ok? Muito chato. Mas cuidado com a aplicação disso, ok? Não use planta como sinônimo de sem graça, ok? Porque... Eu sou um paciente. Quando você tá numa mesa numa reunião, você fala... Eu acho isso muito broxante. Todo mundo vai olhar pra você. Como assim? Tá. Ok, pessoal. Beleza. Vou continuar aqui, ok? Neste momento, a gente tem 29 participantes aqui. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem, sem nenhum problema. Se alguém estiver tendo problema de áudio, alguma coisa, fala aí no chat, ok? Alguma coisa. Beleza? Tá. Beleza. Muito barulho. O Stephanie tá com alguma dúvida aí. Stephanie, pergunte. Você pode dar um exemplo de broxante, mas que não seja do sexo? Ok. Caramba, eu vi nesses dias... Eu sempre vejo essa palavra, essa expressão. Deixa eu ver se eu penso em alguma coisa aqui. Ok, quando você tem muita expectativa, ok? De alguma coisa. E você chega num lugar e você... Caramba, eu tava tão assim... Quando eu vi a situação, assim, quando eu vi todo mundo desanimado, todo mundo... Foi broxante, cara. Assim, eu perdi a vontade, assim, eu perdi o ânimo. Entende? Ou seja, uma situação broxante é uma situação negativa. Sempre vai ser negativa, ok? Broxante. É que você fica desapontado, é que você é muito broxante isso, velho. Ok? Profe, uma coxinha. Você nos aconselha que é melhor não utilizar essa palavra em outras ocasiões, não só para você? Com sexo é garantido, ok? Você fala broxar e é assim, broxar, broxou, é broxou, ok? Quem não levantou aí, beleza? Broxou. Mas em outras situações, aí eu recomendo que você consuma o conteúdo nativo português e você vai escutar essa expressão, ok? Uma situação muito broxante. Mas na dúvida, você fica com essa. Você fica com o broxar de... Beleza? Entendido? Sim. Continuando aqui, quando você fica chapado, alguém sabe o que é maconha? Eu não sei. Sim. Pode ir lá, não. Quem é da Argentina, quem é da Chile, quem é da Colômbia, a gente sabe. Que é maconha? Conheço bem. Então, quando você fuma maconha, você fica chapado, ok? Você fica doidão, assim. Mas uma em Colômbia, tá travado? Tá travado, sim. Pode ser alucinante? Não, não, não. Você tá chapado, você tá viajando, você tá como... Você pode encontrar um amigo numa festa e você... Caramba, eu encontrei Juan em tal festa e o cara tava chapado. Tava louco. Aqui na Costa Rica, seria pijado. Pijado. É, sim. Ele também pode... Não fica chapado. O banho é uma coisa de louco, hein? Drogado. É, drogado. Sim, drogado. Ok, tá chapado. Esse cara deve estar chapado. Está alucinando? Alucinando? Alucinando é ver coisas, né? Não necessariamente. Então, não. Somente com isso, também não pode ser com outras situações, alguma coisa diferente. Quando você fica chapado, você fica doidão, ok? É só com drogas. Ou, não sei, bebendo cerveja. Sim. Estás como ido. Sim. Como ido. Como ido, sim. Viajando, viajando pra outro lugar. Como que fora de ti. Sim, tá chapado. Sim. Beleza? Continuando, ok? Diego, Diego Peru. Quer perguntar alguma coisa? Sim. Pergunta. Não, eu só entendi que você usa quando algo assim como adormecido. Não, cara. O cara pode estar chapado e pode estar pulando, louco, assim. Não tem nada a ver com adormecido, ok? Ah, ok. Você pode estar chapado e pode estar, assim, sonolento e você pode estar chapado e estar animado. Dependendo do que você consome, ok? Ok. Mas pode ser por causa do álcool? Sim. Droga, cara. Geralmente é droga, ok? Geralmente é droga. O cara não te chapa. Você tá chapado, mano? Tá chapado? Eu chapado? Não. Totalmente feliz. Eu só tô feliz, cara. Aproveitando a noite aqui. Então, ficaria... Viajar na maionese? Ah, ok. Viajar na maionese não é com chapado. Você pode estar chapado e estar viajando na maionese. Mas se você tá viajando na maionese, você não necessariamente tá chapado, ok? Então, viajar na maionese é ter umas ideias loucas, assim, como... Caramba, você tá viajando na maionese, cara. Tem umas ideias assim. Eu ia perguntar eu mesmo. Ok? Sim. Beleza. Legal. Aron, vai perguntar alguma coisa? É, não é muito isso. Ok, beleza. Vou baixar a mão aqui, ok? Então, quando você vai resolver uma situação que é um nó cego, ok? O nó, você tem um tênis e você dá um nó no tênis, ok? Você amarra o tênis. Isso é um nó que você dá, beleza? Eu tenho aqui o meu fone, eu posso dar um nó aqui, ok? Pá, dá um nó. Isso é um nó. Caramba, agora. Ok. Isso é um nó, beleza? Quando você dá um nó cego, é aquele nó que você não consegue tirar. Você tem que colocar com um dente, assim, que você não consegue tirar. Então, quando uma situação vai ser um nó cego pra resolver, é que vai ser muito complicado, ok? A situação é complicada. Aí você fala, caramba, isso vai ser um nó cego pra resolver. Como é que isso é? 20 ou 27 cabeças? Como é o problema? Um abacaxi também, um pepino. A gente fala. Pepino pra resolver. Pepino. Então, eu tenho um abacaxi pra descascar. Ok? Um abacaxi, a fruta, abacaxi, que é difícil de descascar. Aí você fala que eu tenho um abacaxi. Eu tô cheio de pepino pra resolver. Ok? E esse nó cego, muito problema, ok? Beleza? Beleza. Ok. Então, isso é somente só para situações que são muito difíceis de resolver? Um nó cego, sim. Ou que você deu um nó cego no tênis, literalmente. que você deu um nó no tênis, você dá um nó e dá outro por cima e aperta. Ou seja, cara, aí é um nó cego. Ou seja, é um problema. Beleza? Beleza. Chegou mais gente aí. Miguel, Lara. Oi. Você é de onde? Eu sou Graciela. Eu te falo de Argentina. Ah, ok. Beleza, bacana. Bem-vinda. Obrigada. Pessoal, é entendido? Sim. Sim. Ok. Outra expressão que é muito comum no Brasil é abrir o jogo, ok? Quando você tá numa situação que é complicada, que uma pessoa não quer falar, você pede pra pessoa abrir o jogo, ok? Cara, abre o jogo, fale a verdade, o que é que tá acontecendo. Beleza? Então, quando você tem alguma coisa guardada, que você quer falar, mas não fala, você tá como, ai caramba, eu não sei se eu falo, não sei se eu falo, eu posso falar pra você, cara, desabafa o que foi que aconteceu. Você quer desabafar comigo? E você vai dizer, o que eu vou desabafar com você. O que aconteceu foi o seguinte, eu tive um problema na empresa, sobre tal, 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 tal. Então você conta tudo, ok? Isso é um desabafo. É um desabafo. Como um segredo, e eu quero contar pra uma... Um segredo, não necessariamente segredo, é só alguma coisa que você tá guardando pra você, ok? Que você não comenta. Não, eu quero ser. Isso, sem tradução, ok? Beleza? Não. Então, abrir o jogo, ok? Abrir o jogo é falar o que tá acontecendo, eu vou abrir o jogo, eu vou falar o que tá acontecendo, e desabafar seria falar o que está acontecendo, mas algo mais, não sentimental, na verdade, pode ser sentimental, mas geralmente é em relacionamento, ok? Acontece essas coisas. Eu falo, caramba, desabafa, você tá com raiva, você não tá falando comigo, o que foi? O que foi que aconteceu? Desabafa. E você vai lá e desabafa. Ok? Ok. Então, eu posso perguntar pra alguém, eu posso perguntar pra alguém, eu posso perguntar pra uma pessoa, tipo, Daniel, como é que tá por aí, cara? Tudo bem? Aí você fala, aí Daniel responde, cara, tá, Daniel, deixa eu ver qual exemplo que eu vou dar aqui, agora eu me perdi. Você fala, ok, recentemente, você fala, recentemente, eu tive um problema com o pessoal da empresa, não sei o que, aí você conta alguns problemas, ok? Aí depois você fala, fora isso, tá tudo bem. Em espanhol, vocês falariam como, aparte é isso. Em português, a gente fala, fora isso, tá tudo bem. Outro bem, a gente fala, tirando isso, tirando esse problema que eu tive, ai, caramba, quase que eu derrubo o computador. Tirando... Em espanhol, Felipe, seria como desahogar? Ah, sim, isso aí é desabafar, ok? Isso aí é desabafar, antes. Então você fala, tirando isso ou fora isso, beleza? Eu vou identificar alguma coisa ruim, então vou dizer, fora disso, tá? Não, não fora disso, fora isso. Fora isso. Cara, fora isso, fora esse problema que eu tive, tal dia com tal pessoa, fora isso, tá tudo bem. Beleza? Ou tirando isso também. Tirando isso, tirando esse problema que eu tive com a minha família, tá tudo bem. Beleza? Beleza. Beleza. Quando uma pessoa sofre, não sei, alguém faz alguma coisa ruim com uma pessoa e essa pessoa quer se vingar, essa pessoa pode não deixar barato. Quando você não deixa uma situação barata é quando você dá, ou como payback, ok? Quando você dá o troco, que a gente fala também em português. Então se alguém fala alguma coisa, desculpa, se alguém fala alguma coisa na mesa, no jantar, faz um comentário que me ofendeu, ok? Tipo, vou falar pra vocês uma coisa que aconteceu, história real, ok? Eu tava aqui na Colômbia, num restaurante, e uma menina, tinha pelo menos umas sete pessoas conversando na mesa. E a menina perguntou pra mim se, ah, e você trabalha aqui na Colômbia ou você só dá aula de português? Ou seja, eu poderia não deixar barato e fazer um comentário ofensivo nessa situação. Entende? Essa situação aconteceu e eu poderia não deixar barato. Eu não vou deixar barato isso, eu vou falar tal coisa. É como, por exemplo, quando você tem raiva, ela falou uma coisa muito mal pra você, então você não vai deixar barato porque ela falou que você não fez nada. Isso? Isso? Como assim? Então você fala, eu vou deixar barato, cara, eu não vou deixar barato, eu vou fazer alguma coisa, isso não vai, vamos supor, se alguém me dá um calote, eu posso falar, eu não vou deixar isso barato, cara, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar calado. Lembra o calote, a primeira palavra que a gente viu, lá no começo, ok? Felipe. Pergunte. Eu posso dizer pra você, deixa barato, ou seja, no contrário. Ah, deixa isso barato. Cara, eu não escuto muito. Não. Geralmente o pessoal fala, ele deixou barato. Ele deixou barato, cara. Isso aí. Geralmente eu escuto como, eu não vou deixar barato. Ele não vai deixar barato, cara. Você diz isso, ele não vai deixar barato. Ou seja, ele não vai ficar quieto, ele vai fazer alguma coisa. Ok. Quando uma pessoa não vai com a cara de alguém, é quando uma pessoa não cai bem, ok? Pra mim, assim, eu nem conheço essa pessoa, e essa pessoa, eu já não vou com a cara dessa pessoa. Ok, eu já não me entra, assim, é como que, esse cara aqui outra vez, como, eu não vou com a cara desse cara. Eu não vou com a cara desse cara. Eu não vou com a cara desse menino, ou desse rapaz, ou dessa pessoa. Beleza? É como, por exemplo, no espanhol, quando alguém não lhe cai bem... Eu não vou com a cara... Eu não fui com a cara desse seu amigo, cara. Eu não fui com a cara dele. Alguma coisa nele, assim, não me convenceu. Eu não fui com a cara dele. Ok? Ok, eu vou dar um exemplo pra vocês, bem prático, ok? A maioria de vocês aí, eu não sei, Jaroslav, que é da Ucrânia, mas nós aqui da América do Sul, a gente conhece. Ei, tchau! Sim. Jaroslav, conhece? Não. Ah, ok. Você tá lá na Ucrânia, conhecer ele, tchau! Eu tô na Ucrânia, mas eu estou no Brasil agora. Ah, você tá no Brasil? Eu tô no Brasil. Ah, verdade. Beleza, cara. Então, Chaves é uma série muito antiga. Eu não sei se é dos anos 70 ou dos anos 60. É muito antiga. E Kiko, lembra que ele fala, quando alguém comenta alguma coisa que ele fica com raiva, ele fala, Você não vai com a minha cara? Eu não sei como é espanhol, nem lembro, ok? Talvez é como... Não me simpatizas. Isso. Não me simpatizas. Alguma coisa assim. Em português, é tchau, em português, fala, Você não vai com a minha cara? Você não vai com a minha cara? Quando uma pessoa faz de tudo, é uma pessoa que é pau pra toda obra. É pra o que for, serve. Aqui na Colômbia, fala como todo o terreno. Na pessoa, você é todo o terreno. Não importa onde você esteja, você está bem. É pau pra toda obra. Ok? Sim. Beleza. Alguma dúvida? Não. Ok, beleza. Espera aí, Felipe. Você pode, como exemplo, comprar a sua obra? Ok. Eu posso falar que eu tenho, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário que ele é pau pra toda obra. Ele trabalha de tudo na empresa. Ele pode trabalhar na parte de administração, parte de vendas, pode trabalhar fazendo entrega, ele é pau pra toda obra. É multiuso, ok? Ele faz um montão de coisas. Márcia, pode falar. Ah, é só pra uma pessoa ou também pode ser pra uma coisa? Ah, pau pra toda obra. Eu acho que talvez pra carros também, pra equipamento, que serve pra tudo. Sim, é pau pra toda obra. Por exemplo, você falou que é também pra um carro, então você pode ser, é garoto, o seu carro é pau pra tua obra? Sim. O seu carro é pau pra toda obra, né? É um carro grande que você serve pra tudo. Ok? O cara leva um montão de coisa no carro, serve pra um montão de coisa. Esse é pau pra toda obra. Entendido, Márcia? Entendeu? Sim, sim, entendi. Obrigada. Ok, beleza. Então, ok. Quando uma situação fica num chove e não molha, é quando uma coisa que parece que vai acontecer, mas não acontece. Parece que vai acontecer, mas não acontece. Esse chove e não molha. E voltando ao tema das relações, tem casais, ok? Casais. Que termina, volta. Termina, volta. Termina, volta. Isso é um chove e não molha. Ok? Quando alguma coisa é um chove e não molha, é que não... Ou seja, vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Ou seja, não tem um final, ok? Ou seja, chove e não molha é como se começasse a chover, mas não chega ao ponto de molhar. Dá pra entender essa expressão? É muito brasileira isso. Todas as expressões que eu tô explicando pra vocês aqui são muito brasileiras, ok? Dá pra entender esse chove e não molha? Sim, sim. Ok. Quem pode fazer uma frase, alguma situação que aconteceu que era um chove e não molha? Pode ser quando uma pessoa diz que vai viajar, mas nunca 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 Ah, que nunca viaja. Ou seja, eu vou, 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 mas fica nesse chove e não molha. Ah, exatamente. Ok. Não sei, cara. Se você encaixa nessa situação. Por exemplo, pode ser um exemplo eu tenho um amigo, então ele falou é, cara, eu vou comprar um celular muito caro que é muito avançado tudo isso mas depois não compra esse celular muito caro sim um celular muito mais barato não sei, pode ser isso? Eu vou dar outra explicação pra ficar mais claro, ok? Lembrei de uma coisa aqui. Você pode falar aqui uma coisa quando algo chove e não molha é algo que você faz mas não dura depois volta ao que era antes ou seja, fica nesse vai e volta vai e volta chove e não molha chove e não molha chove e não molha é por isso que eu dei o exemplo das relações Felipe você fica nesse chove e não molha ou seja, ou tá namorando ou não tá namorando como é que é? Quando você tenta comer saudável é o primeiro dia sempre come muito muita fruta muitas coisas saudáveis mas no próximo dia você deixou essa comida saudável foi fora jantou muito gordura primeiro dia tentou mas chove e não molha isso então você fala todo mundo faz isso você fala que vai fazer uma dieta mas fica nesse chove e não molha faz ou não faz? eu começo paro começo paro começo paro começo paro isso é um chove e não molha isso é um chove e não molha porque começa e depois volta que era antes beleza? eu tenho outras ah não, acabei caramba, deu certo eu pensei que eu tinha mais expressões aqui não ia dar tempo mas a gente viu todas beleza, pessoal e aí? vocês têm dúvidas? eu tenho uma pergunta então pra pra fazer uma frase como fica nesse chove e não molha poderia ser que eu fale pra uma amiga e cara se você fica nesse chove e não molha não vai chegar pra nenhum lugar alguma coisa assim? isso aí sim se você fica nessa indecisão de vai, não vai, vai, não vai nesse chove e não molha não vai acontecer nada ok obrigado pessoal vocês entenderam todas as explicações e tudo mais são muitas expressões eu sei eu vou deixar esse vídeo o vídeo, a gravação também eu vou colocar na internet ok, no YouTube e eu vou deixar também um documento do Word no grupo do Facebook pra quem quiser o material pra vocês lembrarem sempre que vocês aprenderem uma expressão coloque, faça frase ok, com essas expressões sempre amarrando o contexto beleza? é isso Felipe, tem uma outra pergunta, por favor eu não entendo como usar a frase fica combinado eu não entendo quando fica combinado alguma coisa quando você combina algo é quando você marca algo com alguma pessoa ok, um horário ok, se eu falo Márcia hoje à noite reunião oito da noite combinado? você fala combinado então fica combinado assim então ok ficou combinado assim ok, a gente combinou assim fica combinado assim tudo certo? fechou? também fechou? ok, a gente fala fechou então? fechou? fechou fechou, fechou cara, beleza fechou pode ser né? como? pode ser né? né? sim como assim? também combinado combinado também ah, fica combinado né? sim porque o né reforçando o que você falou antes ok? sim beleza? beleza mais perguntas pessoal? mais perguntas aí? 10 minutos beleza eu tenho uma pergunta eu tenho um passo do horário aqui eu quero saber a palavra liga tem um multiuso? qual liga? liga? de ligar? de ligar? tá ligado tem vários usos tem ligar de ligar o celular ok? eu vou ligar o meu celular tem ligar de ligar a luz ok? tem ligar de ligar pra uma pessoa eu vou ligar pra alguma pessoa liga pra pizzaria pra pedir uma pizza ok? fica ligado também fica ligado fica atento fica atento beleza? oi Felipe levanta a mão pra falar pessoal a expressão não tem um gato pra puxar pelo rabo qual? não tem um gato pra puxar pelo rabo? pra puxar pelo rabo não conheço essa expressão cara Daniel Daniel espera aí tem outra expressão que é parecida também que falaram pra mim aqui no Brasil quando eu cheguei há pouco tempo eles falaram pra mim eu saí do meu país pra vir ao Brasil e eles falaram pra mim ah você não tinha um gato pra puxar pelo rabo não tinha nada que deixar lá no seu país não conhecia essa expressão você tá onde? você tem qual cidade? como? você tem qual cidade? eu estou em Baurano e Camboriú Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina bacana cara sul do Brasil bacana não conheço Diego sinceramente o Brasil é gigante tem muitas expressões e essa particularmente eu não conheço não tem um pinto pra dar água também falaram pra mim não tem pinto pra dar água? aham não tem pinto eu não sabia valeu aí por contribuir eu tenho uma pergunta pode falar Alessandra quando você diz uma expressão de tô de saco cheio tô cansado disso já tô cansado disso já não aguento já como que não suporto isso tô de saco cheio de ter que aguentar essas coisas aqui em casa tá bom tá obrigada por aqui assim por aqui beleza? obrigada sim, beleza ok ok últimas últimas três perguntas Diego Diego Peru e Guilherme Diego, primeiro vou perguntar alguma coisa a expressão não vai com cara com essa cara não vai com a minha cara não vai com a cara dele é quando não não gosta dessa pessoa é como não não conecto com essa pessoa essa pessoa não vai com a minha cara eu posso falar que caramba eu acho que seu amigo não vai com a minha cara e a pessoa pergunta mas por que? não a gente tava conversando e eu comentava alguma coisa ele fazia que não tava nem ouvindo assim você não ir com a cara de alguém você não não se importa tá bom bacana beleza? ok então últimas duas perguntas calma calma Guilherme eu queria somente perguntar pra você uma expressão quando a gente vai se estranhar porque não é o mesmo que vocês falam muito bem cara muito muito bom esse verbo estranhar quando você fala que duas pessoas vão se estranhar se uma pessoa não vai com a minha cara e eu não vou com a cara dessa pessoa se a gente se encontra a gente se estranha é como dois cachorros isso isso é se estranhar ok quando você sim é como quando você vamos supor que você entra na sua casa e o seu cachorro começa a estranhar começa a latir pra você então você tá me estranhando sou eu ok como tá conflito ok isso é estranhar não confunda com espanhol ok então aí você pode falar também quando você estranha alguma coisa caramba eu estranhei que fulano não fez tal coisa é como você achou como esquisito ou seja não que não foi algo incomum é como um exemplo alguém chega na alguém chega na minha casa e eu falo caramba eu tava falando com você chega de surpresa ok na minha casa é cheguei surpresa não sei o que ah caramba eu até estranhei que eu mandei uma mensagem pra você e você demorou um montão de tempo pra responder porque geralmente você responde não sei em dois minutos então eu até estranhei assim como o que hum isso é como o que hum eu tô estranhando assim caramba eu tô estranhando beleza beleza obrigado galera brigadão outra vez aí por ficar até o final ok uma hora e vinte mais ou menos aí de aula muitas coisas mais pessoas participando pessoas novas também estão aí na videoconferência eu vou estar fazendo outras como eu já mencionei anteriormente fiquem ligados aí no whatsapp que eu vou deixar pra vocês as informações ok das reuniões e sobre isso do fuso horário o horário que eu passo pra vocês é o horário da colômbia ok de qualquer forma antes da reunião eu mando outra mensagem falando que a gente vai começar ei a gente vai começar em dez minutos a gente vai começar em quinze minutos então você pode ir lá se conectar do seu celular ou do computador ok sim então obrigado a você felipe obrigado felipe de nada galera valeu aí por participar obrigado eu vou colocando na internet então vocês podem assistir outra vez a aula beleza ok beleza valeu agora sim eu vou tomar um litro de água tô morrendo de ser tchau 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 tchau